Eu deslizo e encolo-me pelas ruas desertas da cidade. Nessa noite insólita, o vento gélido corta minha pele e não deixa sentir os meus dedos. Ainda assim, eu não tenho pressa de chegar onde vou. Não deixe as aparências te enganarem. Nessa casa em Cospicor acontece a reunião mais perigosa dentre os foras da lei. Os homens mais perigosos dentre todos os criminosos me aguardam lá dentro. Essa é a Docinho, o colírio do meu oficião. Faz bem para os olhos, mas péssima para o coração. Desculpa Docinho, nada de armas. Não sei se caso com você ou te mando, Docinho. E eu sou o Théo, bom de alvo soprando. Sou conhecido assim, pois quando a minha metralhadora canta, nenhum dos meus adversários ficam ilesos. Não puderam me esperar para começar o jogo, rapazes. Não deixe as aparências te enganar. Esses homens são tão perigosos quanto são gananciosos. E não existe limite para a ganância. Para de reclamar como mocinha, Théo. Ou te mando pra cozinha com a docinha. O barbudo da minha esquerda, que gosta de brincar com o punhal, é o Eduardo Dedos de Navalha, ágil mortal. Não é um adversário que você quer ficar muito perto. Ele pode desenhar todo o alfabeto no seu peito, antes que você consiga dizer inconstitucionalissimamente. E esse, da minha direita, é tio Alicapone. Ele sempre carrega o soco inglês dele. Que ele usa para quebrar a cara de quem estiver em seu caminho. E o cara, do outro lado da mesa, é o nosso filho. João Vito Caticone. O mais inescrupuloso dentre todos os ladrões. E ele não mata apenas por negócios. Ele parece matar por prazer. Bem, rapazes. Vamos dar início ao nosso jogo. Vocês conhecem as regras. Dentro dessa sacola, estão os frutos dos nossos roubos recentes. GEMAS PRECIOSISSIMAS. Cada um pega o que merece. Quem ganhar, fica com todas elas. Essa reunião também é conhecida como o mercado dos ladrões. E apesar do que você possa pensar, o que mais importa aqui não são as GEMAS. O que importa é o JOO. Não se esqueça da regra, Ali Capone. Você pode roubar do seu parceiro. Mas tem que deixar a parte da mesa. Vem sendo o JOO, você leva as GEMAS. Mas você também mostra que é melhor do que todos os outros. Não é apenas um criminoso infame. Mas sim, o mais infame dos mais infames criminosos. O REI DOS LADRÕES. Cada rodada, as GEMAS serão lançadas. E cada um poderá se apoderar delas. Caso ninguém conteste as GEMAS que eu peguei, eu vou poder usá-las para comprar cartas. Verdade é que aqui não existe muita honra de ladrões. E para vencer, eu tenho que ser astuto e cauteloso. Docinho, traga os drinks. Qualquer passe em falso. Um movimento errado. Sem pensar. E pode ser o meu fim. A cada jogada, eu preciso considerar o meu oponente. As GEMAS roubadas. As cartas que ele compra. Eu não posso subestimar os meus adversários. Eles são perversos. Traiçoeiros. Cruéis. Pois apenas o mais forte, o mais inteligente e o melhor se tornará REI DOS LADRÕES. Carambola, rapazes! Parece que eu levei essa hoje. 42 pontos. Garota, vocês estão esquecendo a minha parte? Diamantes são os melhores amigos de uma mulher. Como eu disse, aqui é o mercado de ladrões. E todos sabem que não existe honra entre ladrões. Tolerunos. E aí A CIDADE NO BRASIL